olá bom dia você quer ganhar um dinheiro aí no mercado livre ou na sua loja de antenas ou até mesmo com manutenção segue nosso produto aqui ó é uma antena que pode ser vhf ou hf no caso dessa aqui da vareta ela vai com 51 centímetros aqui de comprimento um conector hf pronto para conectar lá na sua base de antena tá bom se você tem um ht aí um rádio biofing outras marcas aí ó segue nossa antena aqui pra ht também é uma antena dual band nossa versão também dual band e vai junto com um adaptador aqui esse aqui é o pro biofing e temos esse daqui que vai pro rádio iaeso faça uma consulta aí ó vendemos em lotes de 10 antenas aí mais valor do frete ser ideal para você fazer uma revenda aí de antenas antes toda em níquel aqui é latão niquelado né aqui é aço inox feito para durar e você vai aumentar sua cobertura do seu biofing aí para uso rural aí no meio da mata em ambientes de prédios tá bom vai falar muito mais longe que com a antena original muito obrigado aí para assistir nossos vídeos aí um abraço aí ó e veja os nossos anúncios aqui inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários também muito obrigado um abraço é lançamento hein preço para revenda seja um distribuidor da nossa marca aqui um abraço muito obrigado aí vamos fazer grandes negócios aí hein valeu aí tchau 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 tchau